Boa noite, boa noite, muito boa noite. Bonsoir, good evening. Sejam muito bem-vindos ao orgulho de Saint-Tropez, ao motivo de inveja no mundo dos cabarets, a joia da riviera. A partir de agora até o final, só servimos champanhe. Que alegria. Vejo tantas velhas amigas na plateia. E tantos rostos novos. Mas ultimamente o que mais se vê por aqui são velhas amigas com rostos novos. Sejam muito bem-vindos à 15ª edição do nosso mundialmente famoso show. Estrelado pela primeira e única Zaza, com a deschuvada pelas loucas da casa que gentilmente emprestam seu nome ao estabelecimento. Senhoras, senhores e vocês. Lembro que todos devem permanecer sentados durante a apresentação das loucas para sua própria segurança. A gerência não se responsabiliza caso vocês se empolguem e não sigam as regras. porque elas são completamente loucas. Para vocês terem uma ideia, uma delas agora no início do ano tomou uma resolução. Ia ficar o ano inteiro sem beber e sem fazer sexo. Foram os piores 20 minutos da vida delas. E agora, abram bem os olhos. Vocês finalmente chegaram à gaiola. Das loucas. Nós somos assim até o fim, só fantasia. É nosso prazer surpreender noite e dia. Não faz mal se pra nós a vida não é doce Porque nós vivemos como o céu doce Sem perder o tom da babatom Provam que somos assim Nós somos assim Um sutiã Uma cueca Resta adivinhar Quem é mulher Quem é boneca Então Assovi pra mostrar que gosta não Se reclama, faça a sua aposta Frutos da ilusão Da contramão Nós somos sempre assim A CIDADE NO BRASIL É hora de apresentar as bonecas do nosso show. Vamos começar com ela. Não é à toa que ela ganhou o apelido de a garganta profunda de Avignon. Quando esta criatura escancar a sua garganta dourada, as andorinhas batem em retirada. Recebam chantal. Afgan Javi O independence O independence O independence A investment O impossível O que é isso? O que é isso? Brava! Vamos receber agora a rana de Hamburgo. Os homens a chamam de diva. As mulheres a chamam de demônio. E a polícia a chama todo dia. Vai! Vamos receber agora a pedra do Enigma. Nem o ouro dos faraós, nem as especiarias de Babel e Babilônia juntas, ofereceriam o bastante para encontrar o segredo de seu charme fatal. O palco é seu, minha flor. Exiba-se. Ela é temperamental. Desabrochou. Continuamos com o nosso espetáculo. Não faz mal se pra nós a vida não é doce. Porque nós vivemos como o céu a doce. É. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, enquanto a grande Zazá sobe aos palcos Albã almoça sozinho Já é hora do rosto que vejo no espelho se transformar Já é hora de ser outro alguém que eu sei e consegue encantar Com perfeita paciência, exímia ciência, começo a mudar É preciso mão firme, um traço sublime ao se maquiar Toda vez que me fecham as portas Não importa, não vou reclamar Eu ponho um pouco mais de maquiagem No rosto da imagem que vem me olhar E há esperança outra vez Meu Deus Desejo outra vez Se a vida insiste em dizer não Ninguém me faz carinho ou estende a mão Quando a vida se mostra tão selvagem Eu ponho um pouco mais de maquiagem Se as rugas resolvem atormentar E a nova dieta não funcionar E se já não há mais vontade Eu ponho um pouco mais de maquiagem E as luzes são para mim Brilho mais do que o sol A estrela do show sou eu A luz de um farol Pois quando eu estou assim Vive em mim outro alguém E o mundo que eu criei Brilha também Se a bunda resolve Que vai despincar Se o álcool não consegue anestesiar Eu faço o velho truque e vou lá O patinho feio agora é um cisne Se a chuva molha a paisagem Não estraga a reagem Põe o álcool vai e vai guiar E tudo é só chanel Jolinor e Dior E a noite é promessa Que já começou Pois quando eu estou assim Algo em mim é melhor Alboça de Senaí Zaza chegou E quando eu tropeço E não posso ficar de pé E quando a autoestima já se afogou O homem dá lugar A mulher E a vida De repente É furta a cor E se o amor Enferruzar Volto a me maquiar Mando embora a depressão Encontrou a grande transformação Pois quem escreve a mensagem Há de ter qualquer vantagem Volto a cara e a coragem Põe um pouco mais A chanel A chanel É de ós É de ós E no papel é de mais, é melhor Só chame, 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 maré de alçalas E no papel é de mais, é melhor Mas... Mas foram sete minutos de atras Nada mal para o primeiro espetáculo Quantas vezes eu preciso repetir que você é o mordomo? Sou a criada, nós já concordamos sobre isso Jacó Claudine Claudine Ai, 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 ai Ou você me chama pelo meu nome de guerra Ou vai ficar, hein Se ganhar a surpresa que eu tenho pra você Que surpresa, Jacó? Entendi Que surpresa, Claudine Ah, sim Agora tá melhor Agora, Claudine vai pedir que você feche os olhos Pode abrir e voa lá Meu amor, minha vida Eu tive tantas saudades suas Também senti saudades Ai, não é maravilhoso? O nosso bebê está em casa Nosso bebê? Acabei de chegar Gostei da roupa, Claudine Mas é exatamente pra que ocasião? Bom, isso é pra satisfazer as suas necessidades Isso é pra mim, isso é pra você e isso é pro papai E o papai sempre fica com a melhor parte Se você continuar achando graça, ele nunca vai tomar jeito, Jamichel E você acha que existe essa possibilidade? Ele faz esse tipo de coisa porque te ama Não se ele me amasse, ele faria uma faxina Olha a sujeira que está esse lugar Meu Deus, como é bom estar em casa É verdade, é tão difícil ter você longe daqui Quanto tempo você pretende ficar dessa vez? Não vou ficar por muito tempo Eu vou me casar, papai O quê? Jamichel, você é impressionante Quando precisa dizer alguma coisa, não titubeia Vai direto ao ponto É certeiro como uma facada no coração E eu estava preocupado achando que você podia não encarar bem Mas eu não estou encarando bem Vai se casar como? Papai, eu quero que você esteja feliz por mim Não, eu ainda não estou Mas também não estou me esforçando Vai se casar com quem? Angelique? O nome dela é Anne Anne Primeiro veio Antoinette, foi decapitada Logo depois Angelique, depenada Agora você me diz que vai se casar Pelo amor de Deus, você tem 18 anos Tem uma vida pela frente, essa... Anne O nome dela é Anne e eu tenho 24 anos, papai 24? Tem certeza? Papai, tem outra coisa que você precisa saber Mas que coisa curiosa, 24 Temos a mesma idade Papai, presta atenção O pai de Anne é o Dandon Eduard Dandon, o deputado, presidente do PFTM E o que vem a ser PFTM? Partido da família, tradição e moralidade O pai dela é o presidente Família, tradição e moralidade Posteiro Soa bem, tem um pouquinho de tudo aí dentro, não é? Mas não combina nem um pouco com gaiola das loucas, papai Mas pensa bem, Jamichel, nesse momento que estamos atravessando Um político na família pode ser uma influência muito benéfica Eu não sei se você tem acompanhado nos jornais Mas há um alucinado por aí, dizendo que se for eleito Vai mandar fechar todas as casas noturnas da Riviera Que apresentem travestis e transformistas O homem é completamente desvairado e está em todos os jornais O nome dele é Dandon Eduard Dandon, presidente do PFTM E ele está a caminho, papai, está vindo te conhecer Mas você enlouqueceu? Ele, a mulher dele e Anne vão passar a noite aqui Você não ouviu o que está dizendo? Papai, papai, preste atenção Eles chegam amanhã, um pouco antes do jantar Mas Anne, Anne é completamente diferente do pai dela Você não precisa se preocupar com nada Não com nada, com nada A não ser com o pai dela É, nós vamos ter que dar uma modificada aqui no ambiente Modificar de que jeito? Vamos ter que transformar isso aqui no lugar mais discreto E esconder os detalhes mais óbvios da decoração E depois de esconder os detalhes mais óbvios da decoração Você pretende fazer o que com o papai? Eu disse a ele que você trabalhou a vida toda No Ministério das Relações Exteriores Acho que já está aposentado Não se preocupe, eu fui bem vago Bom, se você não pode ser sincero, seja vago Eles vão usar a entrada principal E nós vamos fechar a porta de acesso à gaiola das loucas Não, um minuto, Jean-Michel Um minuto Nessa pataquada toda Albão vai fazer papel de quê? De embaixatriz? Ele pode ser o que ele quiser, papai Contanto que ele não esteja aqui Papai Papai, você sabe como ele é Como anda, como ele fala, como se veste, como gesticula, como anda Tudo, você sabe Mas então é tão simples assim Nós mandamos Albão embora Aquela criatura dedicou os últimos 20 anos da vida dele a você Criou você com o desvelo de uma mãe Mas você, muito rapidamente, por sinal, encontrou a solução para o seu problema Estou noivo da filha de um fanático Então isso é pra mim? Isso pra você? E papai fica com a melhor parte? Judas! Papai! Traidor! Papai, por favor! Colaboracionista! Eu entendo a sua decepção Mas você também precisa entender que não há ninguém como o Anny Ah, não há ninguém como o Anny Você já teve uma dúzia de garotas? Nunca foi como agora, papai Hipólite, Helene, Antoinette, Angelique Nenhuma delas Nunca desse jeito Mas então, essa moça te enfeitiçou completamente? Amores, vem e vão, papai Angelique, Antoinette Qual a favorita? Qual a mais bonita? Já não interessa mais Papai Quando o Anny me sorri feliz E diz que é meu o seu amor Nada faz tão bem Não tem pra ninguém O mundo é o lugar melhor Papai Pois tudo é perfeito Quando ela está junto a mim Juro Não tem defeito O amor é assim Ao lado dela A vida é tão natural Com ela sou bom Com ela sou bom Com ela estou bem Sou especial Ela me faz sentir que eu sou fundamental Ela me faz sentir que eu sou mesmo fundamental E cada vez que ela repete O mundo é só meu caminho no céu Porque como ela não há A vida é tão legal A vida é tão legal Quando ela está junto Devia ser proibido Eu vivo à toa Quando ela está junto Ele herdou minha libido Sempre De um dia Nasce sem santo e sem sol Ela faz É cheirinha Nesta história Ouçam a oradora Ela É uma mulher do meio É um pediço Mais do que isso é Mas é um filho de ouro Mesmo O que ele é no meu suco Se fosse gay Era um estupro O nosso encontro Joga Fagunhas no ar É uma explosão Ai, seu amor, enfim Chegou como veio a mim Talvez seja ela Talvez seja ela Talvez seja ela Eu sei que é ela Talvez seja 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 ela Ela me faz sentir que eu sou fundamental Ela me faz sentir que eu sou mesmo o meu carro E cada vez que ela repete me amar O mundo é só meu caminho no céu Porque como ela não há Ah, meu bebê, isso sim é que eu chamo de uma declaração de amor Papai está pássimo Mas tem mais uma coisinha Não, não me venha com coisinhas Os pais de Anne querem conhecer os meus pais Sim, e daí? E daí que eu queria convidar minha mãe Sua mãe? Sua mãe quem? Síbio, minha mãe biológica Mas a troco de que você quer convidar sua mãe? Você não vê sua mãe há mais de 20 anos? Não, sou eu É que meus futuros sogros querem conhecer os meus pais Você já disse isso, está se repetindo E daí? Daí que eu preciso de uma mãe, papai E Síbio é minha mãe, não é? Sim, é sua mãe Mas e daí? Daí que talvez Você pudesse ligar pra ela convidando-a pra vir até aqui Mas o que acontece com o Albain Enquanto sua mãe estiver aqui? Vai pra um hotel? Exatamente Obrigado, papai, eu te amo Mas quem é que vai contar ao Albain sobre esse casamento? Casamento? Alguém aqui falou em casamento? Eu escuto os sinos? Jorge Jacó deu com a língua nos dentes O que foi que nós criamos, Jorge? Um animal As serpentes convivem em paz Machos e fêmeas juntos Os gatos também machos e fêmeas juntos Somos seres humanos Temos mais sabedoria O que é que você me diz a respeito disso? A respeito do quê, Albain? Ele não entende, ele não escuta nada quando está nesse estado Melhor você sair Albain, eu a amo Então por que você mesmo não me contou? Você acha que eu mereço receber esse tipo de notícia Sobre o meu filho na rua? Meu Deus, como você emagreceu Você desistiu de comer? Foi por quê? Por causa da garota? Não, não é a garota O nome dela é Annie, Albain E você sempre diz que eu estou muito magro Porque você sempre está muito magro Eu não posso dizer outra coisa Depressa para a cozinha E peça a Claudine Para lhe fazer uma boa sopa bem quente Albain, eu sei que... Deixa que eu falo com ele Albain, eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Nosso bebê vai se casar Onde foi que nós erramos? Não, meu amor, nós não erramos A vida passa Nós já atravessamos crises piores Vamos passar por isso também Escuta, nós ainda temos tempo antes do segundo espetáculo Que tal dar uma voltinha? Não, eu estou exausta Eu não posso dar mais um único passo Não, mas comigo você pode A vida é boa quando você está aqui Vem! Não, não, não Eu estou muito chateada Não quero Você não está me olhando, Albain? Não, eu nunca te olho A vida é boa quando você está aqui Eu vivo à toa quando você está aqui Vem! Como nos velhos tempos Não, não quero Eu agora tenho um número só Sempre que um dia nasce Sim, sempre Sem sol você faz brilhar Tá com medo de dançar comigo? Medo? Sabe o que Ginger Rogers disse a Fred Stern? Tudo que você pode fazer eu sei fazer melhor E de salto A luz do olhar E sabe o que Fred respondeu pra Ginger? Eu não tenho a menor ideia, só Pra me aquecer Ele disse cala a boca e dança a sua vaca A luz do olhar Pra me aquecer É um brindíssimo Mas o que isso é Cala a luz Mesmo Vem! 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 Oi Pra jamais Jean-Michel, Jean-Michel Jean-Michel, Jean-Michel É, você conhece o meu amigo Hércules? Prazer em conhecê-lo, é Jean-Michel é meu primo, Hércules É impressionante a quantidade de primos que você tem, Paulette Não se preocupe, Hércules, eu não vou ficar na cidade por muito tempo É... Família é família, Hércules Jean-Michel Eu vou dispensar o bofe E te encontro na gaiola daqui a uma hora, tá bom? Qual é que eu vou me caçar? Meia hora, então O que é isso, hein? Depois explica o quê? Ah, eu me atrasei, não foi? Mas então vai e me conta, meu amor, como é que foram as coisas com seus pais, hein? Eles ficaram muito, muito surpresos Mas muito felizes por mim Mal podem esperar pra te conhecer E os seus? Ai, bom, a minha mãe, ela ficou muito feliz com a notícia Eu acho Ai, mas Jean-Michel, não adianta, sabe? O problema é o meu pai Eu não sei, ele vive com a cabeça em outro mundo Ele só se preocupa com as coisas do partido Ele nem percebeu que eu tava vindo pra cá Eu vou fazer tudo pra ele gostar de mim Prometo Ai, eu não vejo a hora de conhecer a sua família Você não faz ideia da sorte que você tem em ter pais normais Vamos dar uma volta na praia? Peraí, Jean-Michel, a praia fica pra lá Não, mas eu conheço um caminho melhor por aqui, vem Isso, Jean-Michel, tá esquisito É porque tá começando a chover, eu acabei de ouvir um trovão Vamos chover, não tem nenhuma nuvem no céu O que tá falando? O que foi? Anne, se você me ama, você precisa acreditar em mim Tá bom Se você faz tanta questão, eu vou Você tá se sentindo melhor, meu bem? Eu acho que sim Mas eu não sei, Jorge Esse casamento assim tão de repente Pra mim tudo ainda está muito escuro e nebuloso É que já passa das onze, meu amor E você ainda está de óculos escuros É um prazer, faça um favor Hoje e sempre, Renaud Falar Entre os seus meninos Estão crescidos Estão mais velhos Estamos todos nós Não, mas eu estou muito abalada com a notícia O tempo Passou depressa demais Parece que foi ontem que eu lembro de Jean-Michel brincando De cavalinho aqui, no colo da mamãe Bom, já que você tocou nesse assunto, meu bem Eu preciso de... Jorge Ah, Jaqueline Querido Jorge Querido Alpan Sabe, eu acabei de mandar um grupo muito elegante pra Gaiola Eles queriam esticar Eles queriam esticar e foram direto do meu restaurante com uma recomendação minha Vão assistir ao último show Ai, eu, é claro, vou providenciar uma mesa de pista Algum problema, xerri? Não, não, nada, nada Vou mandar uma garrafa de champanhe rosé para o seu grupo, não se preocupe Ai, você é um amor, Jorge Alpan, xerri, merci Eu vou jogar essa rosa para eles Ai, eu vou ficar eternamente grata Au revoir Au revoir Bom, voltando ao assunto Que assunto? Você estava se lembrando de quando Jean-Michel era um garotinho E brincava de cavalinho no colo da mamãe Bom, você sabe que os pais de Sibio e os pais de Anne estão vindo nos conhecer Daí que eu achei que talvez fosse interessante Se Jean-Michel tivesse a mãe ao lado Ah, mas é claro que eu vou estar lá Onde mais eu poderia estar? Eu não estava me referindo a você, Albano Eu estava me referindo a Sibio Que Sibio? Como que Sibio? A mãe biológica de Jean-Michel Espera aí, deixa eu ver se eu entendi Por Sibio? A mãe de Jean-Michel? Você está se referindo àquela mulher que te seduziu dos bastidores do lidor de Paris Aquela vagabunda inglesa que de 4 em 4 anos Lembra de mandar um cartão de aniversário para o próprio filho Sangue do próprio sangue Carne da própria carne E sempre, é importantíssimo lembrar, do dia errado É essa mesma Eu não pretendo dar escândalos, portanto Eu vou tentar ser objetiva Se essa mulher aparecer lá em casa, você morre Foi claro Que fosse tão simples assim Que direito tem essa mulher de aparecer na vida de Jean-Michel agora? Por onde andava ela todos esses anos? Enquanto ele crescia e realmente precisava da mãe Eu vou lhe responder, Jorge Em qualquer canto do mundo Enfiada num quarto qualquer Acompanhada de um homem Qualquer Você há de convir É qualquer demais Quando eu lembro das vezes em que ele ligou para ela Escreveu para ela Implorou para vê-la E ela sempre com a mesma desculpa Perdão, querido, mas eu ando muito ocupada Tão tipicamente inglesa De qualquer maneira, ela é mãe dele, Albán Ela o carregou no ventre por 9 meses Você não pode negar o fato Minha gestação teria sido menor Se lhe interessa saber E eu não teria deixado na soleira da sua porta Bom, de qualquer maneira, eu já a convidei E ela está vindo Que mais, Jorge? Só de olhar para você eu sei quando alguma coisa está te perturbando É melhor você me dar todas as más notícias de uma vez só Quem mais você convidou para esse encontro? Estou preocupado com os convidados desse jantar, Albán Está preocupado com quem, então? É uma ironia do destino Logo hoje nós tínhamos que ter uma lua cheia A lua está linda, não está? E você tinha que estar usando esse perfume Você não gosta? Eu pensei que fosse o seu preferido Continua sendo E esse tom de rosa em você? Eu achei que era o seu tom favorito Sempre foi, meu amor Ah, Jorge! Nós estamos em público É impressionante, sabia, Albán? Pensar que depois de vinte anos juntos Você ainda é capaz de me deixar nesse estado Eu acho que eu estou ficando velho Não precisa achar Você está ficando velho, Jorge Um velho tonto Ah, mas eu lembro de tanta coisa, meu Deus Eu me lembro Do fim de tarde em que eu te conheci Na praia, no verão Num sábado qualquer Alguém ali tocava a cordeão e a canção Nunca me deixou E nunca se apagou Ouço Lá, 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 lá Lá, lá, lá De mãos dadas na areia Ouço lá, 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 lá Lembra da lua cheia E as ondas quebrando na praia Vaziam promessas O amor é pra sempre A vida é pra nós dois Ainda hoje nos ouço cantando A nossa canção E descubro encantado ao teu lado Que eu tinha razão Pois se o tempo fez sua cobrança A nossa aliança Não se desfez Ouço Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá E eu te amo outra vez Joss Você toca o meu coração como se fosse um acordeão Você é tão poético Eu só não estou muito segura em relação às ondas E as ondas quebrando na praia Afinal de contas estamos no Mediterrâneo Nunca vi uma só onda quebrando por aqui Mas é o único sinal Você tem razão, Joss Nós estamos falando de amor Não faz sentido ter ciúmes E não faz sentido Reabrir velhas feridas Sibio pode vir se ela quiser E nós três vamos assistir ao casamento de nosso filho juntos De mãos dadas Os três Meu amor Tem mais uma coisa que você precisa saber Alvan Alvan Deixa eu terminar, por favor É importante Depois, meu amor Jorge Eu vou me atrasar para o último show da noite É, mas eu preciso terminar esse assunto com você Depois, meu amor Eu não posso deixar meu público esperando Alvan Pela primeira vez na vida E ele tem que chegar na hora Se Deus existe Tem um estranho senso de humor Ouço o lar Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá E eu te amo outra vez Lá, 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 lá Para de beber, por favor Olha, meu cabelo Lá, por favor, larga Circulando, circulando Muito bem, garotas Muito bem Clodine, amada Dos dois lados do Atlântico Muito obrigado Mercedes, maravilhosa Hora da coleta Dinheiro na mão, por favor Dinheiro na mão Para que, bicha? Ai, meu Deus Para despedida do solteiro Do Jean-Michel Só desavisada Ai, Clodine E nós poderíamos assim assar um bolo É, não? Ai, e é lógico Que eu poderia sair De dentro dele É mais fácil O bolo Sai de dentro de você Não, querido Nós vamos comer Ratatatouille É Ratatouille, viado Ai, que chamei Ratatatouille Ratatouille 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 Vem dançar Vem dançar Vem dançar Ratatouille 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 Tua �な 그다음에 Harare Onde é que nós estamos? Umas bichas muito felizes Bonecas regateiras Muito ratatatouille Enquanto isso, o meu negócio vai pelo ralo abaixo Hullana Não ouviram Patrão, meninas? Ai, circulando Circulando Ah, alfaca Peligosa, pistoleira, bandida. Tanque, Hannah. Nós vamos rir muito dessa história toda. Porque não deixa de ser engraçado. Imagine que Jean-Michel inventou que eu trabalhei anos e anos no Ministério das Relações Exteriores. E que Sibio, logo Sibio, imagine, é minha fiel esposa. Aluban, acredite em mim, nós vamos um dia contar essa história para os amigos às gargalhadas. Então, o que é que você me diz? Aluban, eu sinto muito. Se vocês me dão licença, eu preciso terminar o show. Nós somos assim até o fim, só fantasiar. É nosso prazer surpreender noite e dia. Não faz mal se pra nós a vida não é doce Porque nós vivemos como se ela fosse sim Parem a música! Saiam do palco, por favor. Eu sou o que sou O criador e a criatura Venham apreciar Posso agradar Com tal figura É o meu mundo E eu preciso tanto me orgulhar do meu mundo Eu não quero me esconder aqui Pois nada tem sabor Até você dizer Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou o que sou Não quero aplauso Nem piedade Eu monto meu show Tudo é mentira Tudo é verdade Tudo é verdade Que mal tem Se é assim que mostro o meu carisma Por que não Ver a vida por um outro prisma Se é assim que não for Eu sou o que sou 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 Pois nunca é tarde Uma só vida Eu não vou viver lá solitário A vida não respira dentro de um armário Ninguém tem valor Até gritar Ei, mundo Eu só Dizão 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 Amém. Amém. Bonjour, madame. Bonjour, Lucie. Já soube o que aconteceu no Marcos Loucas? Não acredito em uma só palavra. Bonjour, Jacqueline. Bonjour. Bonjour? Tem notícias de Jorge Albán? Eu tenho ouvido tanta coisa por aí. Eu não dou ouvido. Não gosto de fofoca. As pessoas são muito maldosas. Nós somos mesmo assim. Albán, Albán, eu preciso falar com você. Por favor, mantenha a distância. Será que você não tem respeito por uma viúva sem terra? Eu te procurei a noite inteira. Você me faz rir. Onde foi que você passou a noite? Você se alimentou. Você parece cansado. Não precisa se preocupar conosco. Os deuses. Protegem seus filhos. Oh, já são. Olha aqui, ó. Eu vou perder a cabeça contigo, viu, afro-medéia. Eu te dou 50 francos pra você sumir daqui. E você acha mesmo que pode comprar a minha lealdade por 50 francos? Eu te dou 100. Negócio fechado. madame. Estou desagradável. Mas não tema. Os deuses estão do seu lado. Albán, meu amor. Eu não tenho nada pra lhe dizer, Jorge. Mas eu quero lhe pedir desculpas. Será que eu não posso? As suas desculpas já não valem de nada. E pensar que eu viveria o bastante para ver Jean Michel, pra quem eu fui uma mãe desvelada. Diga-se de passagem. Me rejeitando dessa forma. Mas ele é um menino, meu amor. Ele não mediu as consequências. Ele está apaixonado. E você? Eu o quê? Você está apaixonado? Eu nunca deixei de estar. Eu sou um idiota que também não mediu as consequências. Por favor, aceite as minhas desculpas. Quanto você pagou pra ele? 200 francos. E as ondas lambendo a areia Faziam promessas O amor é pra sempre A vida é pra nós dois Ainda hoje nos ouço Cantando a nossa canção E descubro encantado ao teu lado Que eu tinha razão Pois o tempo fez sua cobrança A nossa aliança Não se desfez Ouço Lá 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 E eu te amo Outra vez Lá 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 É o pacote. Mas do que você está falando? Do seu jeito de falar, do seu jeito de andar, do seu jeito de se vestir e do seu jeito de sentar. Meu bem, você tem certos maneirismos que podem chocar as pessoas. Certos maneirismos? Que maneirismos? E você? Você, por acaso, não tem maneirismos? Ah, não, não, não. Comigo é diferente. Comigo tudo pode ser entendido como uma afetação elegante. Já você não deixa dúvidas. Eu não deixo dúvidas. Ah, monsieur Renaud. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vão tomar café? Eu não. Eu estou sem fome. Mas eu estou com fome. Ah, você é um pouco, George. Alba, se você quiser estar presente ao jantar nesta noite, você pode. Se estiver vestido adequadamente e se a sua atuação for convincente. Eu tive uma ideia maravilhosa. Você vai interpretar o papel de tio Albert, o querido tio de Jean-Michel, tio Albert. Tio Al? Sim. Tio Al. O que há de errado com isso? Mas é muita cara de pau, Jorge. Mesmo se sua esposa fosse alcoólatra, você não iria apresentá-la como a criada da casa. Eis o que há de errado nisso. Sim, meu amor. Acontece que uma esposa alcoólatra, ainda assim, é uma mulher. E para o tipo de gente que nós vamos receber em casa esta noite, uma bêbada é melhor que uma bicha. O que é que se pode fazer? Ah, é? E por acaso, sou a única bicha dessa história? Você agora virou macho. Só porque teve um filho fruto de uma noite por acidente. Não foi acidente. Ah, você me disse que foi. Entendei. Não foi acidente. Síbio era a corista mais bonita do Lidô. Ah, Síbio, Síbio. Síbio era uma vaca. Diz que ela... Eu vou fingir que não ouviu o seu comentário. Goste você ou não, Síbio era a corista mais bonita do Lidô. Naquela revista em particular, ela interpretava Afrodite, a deusa do amor. Eu era o par dela. Maravilhoso. Fazia apolo, deu sol. Usava uma tanguinha, lindo, guiando a minha biga. A situação apresentou-se e eu pensei, por que não? Já que todo mundo fala tanto desse negócio, eu acho que vou dar uma conferida. E fique o senhor sabendo que foi uma experiência sensível, linda e tocante. Você fala como se pudesse lembrar. Bêbado do jeito que você estava. Bom, durou de meia-noite às três e quarenta e cinco da manhã. Eu não estava tão bêbado assim. E você ainda joga suas infidelidades na minha cara, animal? Albão, resolva-se. Você vai ou não vai estar presente ao jantar desta noite? Como tio Al. Como tio Al. Por favor. Está bem. Vou ser tio Al. Áudio Almerinda. Mas só vou, porque Jamichel precisa de mim, embora ele ache o contrário. E depois, sem a minha presença, certamente vocês vão estragar tudo, não é? Obrigado, meu amor. Ah, já que lindo. Oh, meus amores, graças a Deus vocês estão aí. Olha, eu tenho escutado tanto boato sobre uma possível separação entre os dois. Como é que são as coisas? Muito bem. A língua do povo é que não tem osso, Jaqueline. Foi bom você ter chegado. Imagine que Albão, esta noite, vai interpretar o papel de um homem. Albão? Jorge, desculpe, mas impossível. Não, não ria, não. Nós vamos conseguir ver se é Renaud, madame Renaud. Albão, esta noite, vai interpretar o papel de um hétero sexual. Oh, caminhão. Vai ter que aprender a se comportar como um homem. Senta, grita! Você gritou comigo, mas não ria, não. A senhora me perdoe mais sorte. Gritou comigo. E qual é o problema? O homem não tem medo de gritos. O homem pensa, eu sou homem. Eu sou macho. Eu sou forte. Eu não tenho medo de nada. Sou capaz de enfrentar qualquer coisa. Estou pronto para a luta. Estou pronto para a luta. Vamos começar sentado, então. Vamos lá, relaxa os ombros. Não, não encolha a barriga. Não encolha a barriga, Albão. O homem jamais encolhe a barriga. A barriga é a prova das noites de farra com a rapaziada. Muito bem, agora abra as pernas. O quê? Abra as pernas, criatura. Você usa calças, não usa saia. Abra essas pernas direito como um macho. Ai, ai, ai. Agora pegue um croissant. Mas pega direito como macho, não é quando é assim. Isso. Forte, Thiago. Não! É melhor pensar com a torrada, George. Vamos tentar com a torrada. Pega essa perna da direita. Isso não vai dar certo, meu Deus. Ele precisa ter algum exemplo. É Jean Paul Belmondo. Maravilhoso. Albão, Jean Paul Belmondo. John Wayne. Ora, perfeito. Lembra? Saltando do cavalo. John Wayne. Eu quero que você pegue esta torrada exatamente como John Wayne o faria. Mas isso é John Wayne desde quando, criatura? Eu estou pegando a torrada como John Wayne, quando ele era uma garotinha. Saia daí. Eu vou lhe mostrar como fazer. Preste bem atenção. Eu quero que você pegue a torrada com a força fruta de um macho da espécie. Faça a geleia com bastante vigor Faça de conta que a faca é uma espada Nunca de forma assim delicada Tente esquecer que suas mãos são de fada Pense em John Wayne e Jean Paul Belmondo O tipo de homem pra você se estelhar Pegue a caneca, tente segurar E se a munheca puder não quebrar Eis você em mim, um homem com um H Entendeu? Eu acho que sim Não, você não pode achar. Um homem não tem dúvidas. Um homem sabe que é homem Eu sou um homem Isso, vamos, é um homem É o que eu acabei de dizer Ai, é muito esforço pra ele, George Pobrezinho Não, não, pobrezinho, coisa nenhuma Vem mais, o seu jeito de falar A partir de hoje eu quero que você Seja um leão, um tigre ferói Um macho viril, em grossa essa voz Não esqueça, o homem nunca é soprando Dente outra vez, por favor Eu disse John Wayne, não brinche de barco Peça extensão, esqueça da linda Seja o guerreiro, ponto malta E ao encontrar com asa passeada Tente esconder a calcinha adentrada Eis você em mim, um homem com um H Muito bem, agora o seu jeito de andar Olhe pra mim, tente me copiar Masculino, sereno, viril Não, eu não vou andar assim Comi o Francis, então Veja lá, cabeça erguida, com atitude Ah, mas não vale, Francis usando uma pescocinha Eu não vou imitar ninguém Bechei o Renault, por favor Ah, não, não, arreta, leste, amor Observe, ó Alvão, meu amor, você precisa descobrir Onde é que foi parar a sua masculinidade Você precisa se sentir macho Certo, rapazes? Certo! Vamos, agora é com você Para trás! Biso, aê, sexto! Mostrei a ele, rapazes! Biso, aê, sexto! 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 O que é isso? Aplausos 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 Mas que droga é essa aqui? Papai, eu pensei que você tivesse trancado essa porta Sim, mas Francis tem a chave, meu Deus É Francis Chegou um telegrama Telegrama? De quem? Mas o que aconteceu com o seu braço? eu e Hannah. Brigaram? Ficamos noivos! Parabéns. Brigaram. Quem é o telegrama? De quem? De um fã. Papai, isso nunca vai dar certo. É muita gente doida entrando e saindo e a mamãe tá atrasada. Vai dar tudo certo se você se acalmar. Se acalmar? Vai ser um desastre. Não se você conservar seu senso de humor. Senso de humor? Eu encontrei a mulher da minha vida e vou perdê-la, papai. Eu vou lhe contar um segredo, Jean-Michel. Se essa moça lhe amar de verdade, você não vai perdê-la. Aconteça o que acontecer aqui esta noite. Eu não deveria tê-los convidado. Eu deveria saber que isso ia acontecer. Eu peço um único favor a ele e olha o resultado. Passei a minha vida toda brigando por causa dele. Aturei maus-tratos na escola, chacota dos colegas. Não havia um único dia que eu não me metesse numa briga. Tudo por causa dele. Tudo pra defendê-lo. Mas ele insistia em andar de braços assustados pelas ruas. Isso pra não mencionar os presentes trocados. Eu pedi uma chuteira e ele me dá uma sapatilha. Chega! Chega, Jean-Michel. E das coisas que ele abriu mão por sua causa. Disso você não lembra? Das férias, das viagens. Das tardes que ele perdeu estudando com você. Das noites que passou em claro porque você tinha febre. Houve alguma coisa que lhe faltasse nesses anos todos? Escolas particulares, dinheiro, roupas, jogos. Houve alguma coisa, meu filho, que você realmente necessitasse e nunca tivesse recebido? Eu desejo um pouco mais de respeito. Um pouco mais de compreensão. Você está pedindo respeito pra nós dois. Você está me falando de compreensão? Alguém que te queira tão bem Não é coisa tão fácil de achar Alguém que te faça sorrir E te faça sonhar Olha pra mim Olha pra trás Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra um amor Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim A um amor Assim A um amor A luz se apagou E o seu mundo caiu E o seu mundo caiu Veis alguém que ficou Por que você mediu Pois faço uma lista Daqueles que um dia Você disse amar E junte a ela Aqueles que ainda Virão Olha pra nós Olha ao redor Há um amor Maior Se a luz se apagou E o seu mundo caiu Veja alguém que ficou Porque você pediu Pois faço uma lista Daqueles que um dia Você disse amar E junte a ela Aqueles que ainda Virão Olha pra nós Olha ao redor A um amor Maior Maior Coitado do Jean-Michel Coitado do Jean-Michel Esse telegrama é de Sibio Meus queridos Ponto Foi pedido em casamento Ponto Estou de partida Para Amsterdã Ponto Peço desculpa a todas Ponto Sibio Vaca Ponto Vou ter que inventar uma desculpa Vou dizer que um parente Foi hospitalizado E Sibio precisou Precisou se ausentar Mas o que é que nós vamos dizer O Jean-Michel? O Jean-Michel pode E deve saber da verdade Coitado do Jorge Ele vai ficar tão decepcionado Ele queria tanto apresentar a mãe Ai meu Deus Eles chegaram Eles chegaram Eu não vou conseguir Calma Para com isso Eu não vou conseguir Jacó Calma Você vai acabar quebrando alguma coisa Eles chegaram E eu não vejo a minha mãe Em lugar nenhum Papai A sua mãe Ai meu Deus Eu sou sem a pinta Eu sou sem a pinta Para com isso Para Jacó Atende a porta Eu posso Não você não O Mortoma Atende a porta Eu quero vocês três sentados aqui Sentados Prestem bastante atenção Nas próximas 24 horas Teremos visitas em casa Pessoas que tem um estilo de vida Completamente diferente do nosso Eu imploro Que vocês abram a mão Daquilo que vocês tanto se orgulham E que lhes traz tanta satisfação pessoal É, eu sei, eu sei Mas são apenas 24 horas O meu futuro depende disso Eu fui criada no cristianismo Aprendi a ser humilhada em silêncio Sei que é um lugar para mim no paraíso Ok Agora eu vou recebê-los Papai Você fica aqui Papai Albão, por favor Todos prontos? Em seus lugares Jacó, atende a porta Albão, alvo Albão, alvo Albão, alvo Sra Excelência O Deputado Eduard Dandão Maidam Dandão E a senhorita encastada Mas que moça encantadora Seja muito bem-vinda à minha casa Obrigada Anne Deputado Eu gostaria de lhe apresentar o meu pai Ah, como vai É um imenso prazer receber O prazer é meu Solta Encantada É muito prazer O Jean-Michel me falou muito do senhor Ah, mas que encantadora Sentem-se, por favor Jacó Por gentileza Recolha a bagagem de nossos convidados Peço imensas desculpas Nosso mordomo Toma remédio controlado Sua casa é surpreendente Surpreendente Impressionante Impressionante A palavra certa é essa Impressionante Impressionante Marie Não, Jorge Eu gosto do azul Aliás, eu gosto dos tons frios É, nós optamos pelos tons frios, deputado Porque o clima aqui é quente É simples Eu gosto de simplicidade Confesso que não esperava encontrar Um ambiente tão monástico Nessa zona da cidade Afinal de contas, o senhor deve saber Essa zona é famosa pelos inferninhos de Homossexuais Não me diga Oi, oi Algum problema? Uma pontada Uma pontada onde? Não quero saber, deputado É contra esses homossexuais que eu me bato Uma coisa horrorosa Ah, inclusive eu vi Tem um cabaré aqui embaixo Eu vi quando chegamos Marie, por favor, um cabaré? Não, madame tem razão Realmente há um cabaré aqui embaixo Que tipo de cabaré? Mas eu não faço a menor ideia, deputado Que tipo de gente frequenta esse cabaré? Mas como é que eu posso saber? Nós só saímos durante o dia Eles só saem durante a noite Ninguém Esbarra em ninguém Deixa Eles que aproveitem quanto podem Depois que eu for reeleito Vou varrelos do mapa E eu prometo que estarei atrás do deputado Empunhando uma vassoura Que crucifixo maravilhoso É uma antiguidade Não, o crucifixo é nosso pai Quer dizer, é meu pai Teve uma explicação a todos Papai, meu querido pai Já falecido Tinha como hobby a escavação Papai cavava, madame Papai era praticamente um tatu Em certa ocasião Papai encontrou esse crucifixo Num sítio arqueológico Num sítio arqueológico? Ai, que interessante Muito interessante, madame Imagine que papai encontrou esse crucifixo No interior de uma pirâmide Ah, um crucifixo Numa pirâmide Há uma teoria muito forte De que Cleópatra comungava Parece que os antigos egípcios Na verdade eram cristãos Alguém gostaria de uma taça de champanhe? Não, obrigado Eu deixo o champanhe Pra aqueles que querem impressionar Eu gosto mesmo É do bom vinho dos trabalhadores Porque apesar de minhas conquistas É isso que eu sou Apenas um trabalhador Ah, mas que maravilha Bravo E eu concordo com o senhor deputado Eu não sei se meu filho chegou a lhe dizer Mas eu estive muitos anos Na legião estrangeira No ministério Das relações exteriores Foi o que eu disse, não foi? Foi É melhor o senhor se decidir Foi na legião estrangeira Ou nas relações exteriores? Bom deputado Primeiro num Por razões de desilusão amorosa Depois num Mas tudo muito longe daqui Durante muitos anos Legionário exemplar Eu empunhava o sabre E vivia pra lutar Já parco dos cabelos Tornei-me funcionário Mas pra verdade Ai que saudade Pois eu era legionário Alguém aceita um canapé? Ah, eu ajudo você, meu amor Oh, que louça linda É pintada a mão Vejam só São rapazes brincando Por favor, são gregos Não, não tem nada de grego Madame, imagina Mas são rapazes de todo modo Não são? São, são Mas também tem moças Não sei onde elas se meteram Mas elas estão por aí Oh, que louça linda Um aparelho especial Com figuras suas São rapazes num quintal Brinca de trenzinho Ou do chupopi Qual é? Pulam, carniça E caem de pé Oh, mas e a sua mãe, hein? Onde ela está? A minha mãe A minha mãe, ela pede desculpas Ela teve um problema E precisou visitar uma madrinha Que estava doente Mas não deve demorar Não pode ser que demore Eu acabei de receber um traço Com telefonema do hospital Parece que a madrinha de sua mãe Teve um circo-tico no joanete E virou uma pipoca É pior do que eu pensei O filho é louco, pai Eu não sei E quando a mãe Enfim se apresentar Nossa filha não vai mais Se casar Juntar a cada mar Vejam só esse casal É um horror Um pavor Ele é mau Ele é pau Pois é Isso é pro papai Isso é pro papai Isso é pro papai Isso é pro papai Meu Deus é pro papai Meu Deus é pro papai Mamãe chegou Eu peço imensas desculpas Mas meu tio-avô está muito mal A senhora não precisa se desculpar, mas não era a sua madrinha quem estava no hospital? Ah, como o senhor é esperto. O meu tio-avô também ganha ser a minha madrinha. Ele assumiu o papel desde que a verdadeira faleceu. E só Deus sabe o quanto eu ando precisada de uma madrinha ultimamente. Nem que seja seu tio-avô, não é, meu querido? Eu gostaria de lhes apresentar a minha mãe. Encantado, madame. Meu caro deputado, é um prazer, madame. Ah, como ela é linda. Vem cá, minha flor. É um encanto. Mas é um imenso prazer conhecê-la. Eu vou ser a sua segunda mãe. Mamãe, como canapé? Lavou as mãos antes de servir, Jean-Michel. Mamãe. Ele já tem 20 anos, mas continua sendo meu bebê. Eu tenho 24, mamãe. Ah, meu Deus. Como o tempo voa. Algum problema, meu bem? Estou achando pálido. Seu marido estava preocupado com a sua ausência. Ah, você estava preocupado, meu bem? Ainda estou. Ah, mas que vestido adorável. Eu adoro roupas confortáveis. O senhor sabia que hoje à tarde, antes de você chegar, hein, eu estava vestida com um dos ternos do meu marido? Meu bem, prove o canapé. Mas Jorge detesta que eu use calças, não é, meu bem? Eu prefiro que você tire as calças. Perdão, meu bem. Não é melhor servir o jantar? É o que eu vou fazer. Vou mandar que Jacó sirva imediatamente. O assado sapecou. Vamos jantar fora. Eu peço que vocês perdoem esse pequeno incidente. Mas eu resolvo isso com um telefonema. Devo avisá-la, madame, de que não tenho hábito de comer fora. O deputado fala assim que o deputado não conhece X. Jaqueline. X. Jaqueline? Você ouviu isso, Eduard? X. Jaqueline? Marinho, por favor! Ah, madame, conhece X. Jaqueline? Olha, há anos que eu vim implorando a minha marida nos levar a X. Jaqueline. O problema é conseguir uma reserva naquele lugar. Ah, mas o que é que uma mãe devotada não faz para comemorar o noivado de seu filho? Primeiro pega-se o telefone, depois disca-se o número e... Alô! Jaqueline! Ah, eu preciso de um favor ou de uma amiga querida. Exatamente! Uma mesa para seis! E aí, eu preciso de um favor! Bem-vindos, meus queridos, bem-vindos! Ah, muito obrigada! Jaqueline! Jaqueline! Tá ficando mais bonito cada dia que passa! Não, infelizmente, o adjetivo não é bonito. O Jaqueline é velho! Ah, por favor, fiquem à vontade, eu já volto. Vou mandar investigar essa mulher, ela tem cara de sonegadora. E aí, eu já volto. E aí? Daqui a pouco, Xerri, eu pretendo lhe pedir um pequeno favor. Ah, não, nem pense nisso. Eu disse daqui a pouco, tá? E aí, então, os meus pombinhos estão felizes? Muito. Eu confesso que quando o Anny me disse que ia se casar, eu fiquei muito surpreso. Eu posso avaliar, deputado. O senhor precisava ver o estado em que Jorge ficou quando o seu Michel disse que ia se casar com uma mulher. Uma mulher branca, não é? É que em nossa família, deputado, nós sempre prezamos muito a palidez das virgens. Anny, não sei se vocês sabem, vai receber um dote na ocasião do casamento. Um dote? Se eu aprovar a sua história. Se ele aprovar. Atenção, meus queridos amigos, um minuto da sua atenção, por favor. Aqueles que são frequentadores habituais do nosso estabelecimento sabem que por aqui é comum encontrarmos celebridades e chefes de estado entre a nossa clientela. E também é norma da casa jamais se importunar a sua preciosa privacidade. Hoje, no entanto, eu sou obrigada a quebrar esta regra, porque entre nós encontra-se uma das minhas pessoas favoritas neste mundo. alguém que só nos enche de alegria. Eduard, ela vai te apresentar, Eduard. Maí, por favor, eu já percebi. Senhoras e senhores, levantem seus copos comigo para que possamos brindar a uma pessoa especial. A primeira e única, a grande estrela, Zazá. Lá se vai, meu casamento. Zazá, você é uma atriz. Realmente, eu já estive nos palcos, mas hoje eu estou aposentado. É verdade, minha esposa tentou cultivar berinjelas, mas o palco falou mais alto. Bom, eu acho que depois dessa apresentação, nós conseguiremos convencer nossa querida Zazá a nos dar o prazer de uma pequena canção. Ah, Jaqueline, eu hoje estou aposentada, já disse. Sou apenas a mãe do noivo. Mãe? Zazá é mãe? Oh, meu Deus! Onde é que deu-se o milagre em Lourdes? Bem, se a minha opinião vale de alguma coisa, eu adoraria ouvir ela cantar, madame. Margui, ninguém quer a sua opinião. Por favor, Zazá, isso é só uma pequena canção. Olha, eu não vou aceitar um não como resposta. Eu vou ficar aqui repetindo a mesma ladainha a noite toda até você concordar. Mamãe? Talvez fosse melhor você cantar. Ah, por favor. Jaqueline vence pelo cansaço. É só... Só bem mal, meu amor. A idade cega para todas, não é? Merci, 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 mi, foie. Bem, essa noite eu vou oferecer essa pequena canção para a minha querida Nani, que em breve será a minha nora. Maestro, por favor. Sol, bemol, maior. Essa é uma canção Que fala de saudade Que eu aprendi a cantar Na minha tenridade Aprendi a canção No colo de mamãe E ela, por sua vez, no colo de avó Que aprendeu essa canção da minha bisavó Se você já ouviu alguém cantar assim Por favor, cante pra mim A vida é uma só E o amanhã é uma interrogação Aprenda a canção Não deixe o tempo escapar veloz Com determinação Faça-se ouvir salte essa voz A voz, a voz, a voz Não, não vou chorar o que eu perdi Pois o amanhã é logo ali Aprenda a canção Não deixe o tempo escapar veloz Com determinação Porque a vida é uma só É uma só A vida é uma só Já anda a murcha rosa do verão A vida é uma só E o amanhã é uma interrogação Aprenda a canção Não deixe o tempo escapar veloz Com determinação Faça-se ouvir salte essa voz A voz, a voz, a voz Não, não vou chorar o que eu perdi Pois o amanhã é logo ali Aprenda a canção Aprenda a canção Não deixa o tempo escapar veloz Com determinação Porque a vida é uma só É uma só A vida é uma só Já na mocha rosa do verão A vida é uma só E o amanhã é uma ervação A vida é uma só Não deixe o tempo escapar de nós Com determinação Nossa, salve, solte essa mão Não, não vou chorar o que eu desvi Pois o amanhã é louco ali Além da canção Não deixe o tempo escapar de nós Com determinação Porque a vida é uma só É louco aqui É uma só Eu tramo só de pensar que minha filha minha poderia se envolver com essa escória humana! Eduard! A culpa é sua, Marie! Sua, sim! Deputado! Será que não dava pra gente passar uma borrachinha nessa noite desastrosa e recomeçarmos amanhã? Homossexual! Ah, mas isso é óbvio! Agora eu digo alguma coisa mais original, querido! Ele não vai dizer nada! Eduard, vamos embora desse centro de pecado! Anny, vamos embora daqui agora! A senhora me desculpe, mamãe, mas eu não vou a lugar nenhum! Eu vou ficar aqui com Jean-Michel! E eu vou me casar com ele! Então eu te deserdo! Você se casa sem urdustão no bolso! E você acha que isso vai me fazer mudar de ideia? Papai, você acha realmente que eu os trouxe até aqui só pra não perder o meu dote? Você quer me dizer que já sabia quem era essa gente? Mas é claro que não, papai! É claro que eu não sabia! Mas agora que eu sei, eu não me importo nem um pouco! Eu gosto deles! São homossexuais, Anny! Papai, por favor, não precisa repetir! Eles já sabem o que são! Eu não quero ouvir mais nada! Nós vamos embora e você vem conosco! Não! Eu não vou! Papai, me escuta! Eu te amo! E eu te amo também, mamãe! Vocês dois são a minha família! Mas eu estou apaixonada pelo Jean-Michel! E nós queremos formar a nossa própria família! Formar uma família? Que família? Que família? Que tipo de família você acha que esse filho de um perretido pode formar? Tendo sido criado por duas bichonas travestidas! Alto lá! Um travesti! E uma bichona! Deputado, eu peço desculpas por tudo que aconteceu essa noite! Eu cometi um erro terrível e vou passar o resto da minha vida tentando corrigi-lo! Espero que um dia eu possa ser perdoado por ter sido tão estúpido e ter agido sem pensar! Eu não aceito as suas desculpas! Mas eu não estava me desculpando com o senhor! Eu estava me desculpando com os meus pais! Pais? Que pais? Um deles é possível que seja seu pai! Mas você está querendo me dizer o quê? Que o outro é a sua mãe! É exatamente o que ele é! Eu não vejo nenhuma mãe por aqui! Mas eu vejo! Que pais? Que pais? Que pais? Que pais? Que pais? Que pais? Que pais too! Que pais? Que pais? Maior Maria, eles são todos loucos! Vamos embora antes que eles nos ataquem! Pera aí! Pera aí! Que o senhor esqueceu as suas coisas! Oh! Uma é pra você Outra é pra mim e outra é pro papai! O papai sempre brinca com a menor parte! Vamos embora daqui! Ah! Aí está você, deputado Dandon! Jaqueline! Vocês saíram tão rapidamente que eu nem pude perceber que era você que estava no meu restaurante! Sassá, você é terrível, querida! Tinha que ter me avisado que era ele! Ah, eu achei que você ia perceber mais cedo ou mais tarde! É, eu acabei percebendo! E no momento que eu percebi, eu disse a mim mesma Jaqueline! Eu disse! Lá se vai o famoso deputado Dandon deixando o seu estabelecimento e você nem mesmo tirou uma foto ao lado dele, sua tonta! Aí eu pensei, vendo o jeito apressado com que ele se foi sem nem mesmo pagar a conta! Oh! Quem não iria se importar se eu convidasse alguns jornais, emissoras de TV para uma sessão casual de fotos ao lado da sua velha amiga Jaqueline! Ah, sim! Aqui estamos! A imprensa está toda lá fora à espera! Jornais? Uhum! Televisão? É! Ah, meu Deus, eu estou destruído! Mas é claro que está! Ah, Jaqueline, não se emenda! Ela não pode ver alguém famoso, que ela sai correndo! Ah, Zaza, minha querida! Você sabe tão bem quanto eu que para se manter um restaurante de sucesso é preciso bem mais do que apenas uma boa comida! Olha, o meu lema é Um pouco de publicidade vale mais que um bom tempero! Que maravilha, Jaqueline! E é claro que ter a sua foto nos jornais ao lado do deputado Dandon o mais ferrinho caçador de homossexuais da Riviera vai lhe trazer um retorno imenso! Agora, se você acrescentar a esta foto o mais famoso homossexual da Riviera aí, meu beijo! Ah, é isso que eu chamo de um bom tempero! Deputado Dig Dong, o nome é Dandon! Deputado Dandon, eu acho que sei como tirá-lo dessa situação embaraçosa! Vocês como? Eu e minha esposa andamos conversando e chegamos à conclusão de que nós vamos dar a nossa benção à união de nossos filhos! E nós achamos que vocês deveriam fazer o mesmo? Nunca! Mas o que é isso, deputado? Olha os fotógrafos! Olha os fotógrafos! Olha os fotógrafos! Ei, 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 ei! Está bem assim a minha benção! Espera aí! E o dote? Ela vai receber o dote! Ela vai receber o dote! Parabéns, meus queridos! Obrigado, mamãe! Obrigada, mamãe! E eu? Oh, Jaqueline! Nós já íamos esquecendo. Jaqueline seria uma injustiça depois de tudo que ela fez por nós, né? Jacob, acompanhe Jaqueline pela fora, por gentileza. Minha flor, eu tenho certeza que você vai ser capaz de entreter os rapazes da imprensa enquanto nós trocamos de roupa. Ah, você sabe que pode contar comigo, George! Como sempre, Jaqueline! Ah, o carro! Trancou a porta? Eu não sou idiota, patrão! É claro que não. Você é a criada, Claudine. Ah, merci! Mille voire! Bem, eu espero que todos vocês estejam felizes. Enquanto isso, a minha situação permanece a mesma. É chantagem à direita, traição à esquerda, ruína à frente e atrás! Só Deus sabe! Você vai querer fazer a gentileza de me tirar daqui? Bom, deputado, pra sair daqui só tem um jeito. Que jeito? Minha esposa vai acompanhá-los até o camarim da Gaiola das Loucas, porque eu acho que já é hora do nosso número final. O número final? O número final? Sim! É hora do nosso grande final. Meu bem, por favor, acompanhe nossos convidados até a Gaiola. E assim, meus amigos, chegamos finalmente ao final do nosso show. É hora de colocar as peças que faltam nesse nosso quebra-cabeça. Se fizermos nosso trabalho a contento, vocês sairão daqui com um pouco mais do que um ingresso em um programa. Eu sinceramente espero que o sentimento que lhes invade seja alegria. A Gaiola das Loucas orgulhosamente apresenta seu grão-pinário, trazendo suas próprias borboletas douradas, saídas de um jardim encantado apenas para o seu deleite. E esta noite, como bônus adicional, teremos a estreia de algumas novas estrelas no nosso camarim. A Gaiola das Loucas orgulhosamente apresenta seu grão-pinário. 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 A magnífica Mercedes Que eu me repetir De amar o mundo é só bem Cana de Hamburgo O caminho do céu A cristalina Chantal Do que eu nasci A magnífica Mercedes A magnícia A magnífica Mercedes Se for mais A CIDADE NO BRASIL 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 É quanto é médica, é quente e é médica essa tal, 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 tal. Hoje o tempo fez sua cobrança, a nossa aliança não se desfez. Oh, sou-la-la-la-la, la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la, il te am outra vem. Aplausos 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 Oh, 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 oh. Porque a vida é uma só, é uma só, é uma só. Porque a vida é uma só, é uma só. Porque a vida é uma só. Porque a vida é uma só, é uma só. Porque a vida 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 é uma só. A vida é uma só.